Eu não tenho mais o que falar com você. Para jornal que distorce a verdade, eu não tenho declaração nenhuma para fazer. E qual seria a verdade que foi distorcida? A verdade que foi distorcida é que a Defesa Civil do Estado resolveu o problema da represa. Eu não desconheço isso. Por é bem em cima da notícia? Estou querendo desviar. Sangrar na represa. O sonho foi feito para quê? É isso aí. Eles abriram aí por quê? Vai me dar a estourar aí. Foi realizado o trabalho de sangria do primeiro grande represamento, como vocês podem ver, simultaneamente com os acontecimentos. Foi protegida o Beral para o segundo represamento, para que não haja mais infiltração de água e, portanto, o grau de risco reduziu bastante. Foi a BR cumprindo a sua função jornalística, inclusive em momentos de grande dificuldade, de grande gravidade, manter a população informada. Foi um abraçom de quando? Foi. 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 Casado para o primeiro ano. Não, não tem Ruby. Vamos. 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 Foi o que eles desviaram Sangraram a represa Deixa aqui Deixa aqui Ô Kleber Qual foi o procedimento ali? Sangraram a represa? Mas qual que foi? Hã? Então eu fui mas qual que é o... Vem Ô Kleber Como é que sabe? Tem que levar um geneiro Entendeu? Ô Kleber, esse procedimento aí foi pra... Pra que a represa não estourasse? Não sei não, Kleber Tchau 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 Agora estamos acionando os órgãos responsáveis e competentes para estar fazendo uma avaliação do local, fecionada a defesa do Estado. A gente tem que ser emergente. Agora não podemos colocar a mão na barragem sem um laudo do bombeiro, sem um laudo da defesa civil e sem uma assinatura de um técnico como engenheiro. Então nós estamos aguardando isso aí. Amanhã a gente dá uma passeada para acompanhar aí. Obrigado André. Bom dia. Levantou os aos aos águas. Os hotéis na igreja il � Tchau, tchau. 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 Agora nós não podemos botar a mão na barragem sem um laudo do bombeiro, sem um laudo da defesa civil e sem uma assinatura de um técnico como engenheiro. Com certeza. Então nós estamos guardando isso aí. Amanhã a gente dá uma passada para acompanhar aí. Obrigado, André. Falou, Jair. Tchau. 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 Tchau.